Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Porque, vira e mexe na minha casa, eu recebo clientes que saíram de casas grandes. Principalmente os que vai pra podcast aí, que é os bruxão do momento, que é os caras que fazem acontece, que é o... como é que é? Quem vai botar o filho do satanás na terra agora, né? Que vai popular com a mulher, não sei o quê. Isso é uma piada, né, cara? É uma piada. Então, essas palhaçadas me rendem clientes. Continuam ir mandando, de verdade. Porque, na cagada dos outros, a gente vira o quê? Parece funileiro espiritual, tem que ficar arrumando, cara. E, pasme, não é só de caminho de quimbanda, não. Muita gente que saiu de culto de candomblé, cara, tá entendendo? De umbanda que, tipo assim, supostamente vai numa casa de Deus pra se conectar com a espiritualidade, sai lá, mais fodido do que se tivesse pego um trabalho de magia negra, cara. Nunca vi isso. Então, a postura do ser humano falta, viu? Muito nesses sacerdotes, ou falsos sacerdotes, ou marmoteiros, sei lá o quê, cara, entendeu? Sacertuber, é. Sacertuber é bom. Skin boom da mole que tem aí por fora. Eu, de verdade, eu não conheço, não tenho legitimidade em cima disso. Entende? Não tenho por que mentir, essas coisas custam caro. Uma iniciação não é barata. Você imagina eu, na minha caminhada, que eu tive uma penca. Tá entendendo? Isso me rendeu vários desentendimentos familiares. Porque minha família, pela formação que veio, não... Nossa, achou isso um absurdo, entendeu? Praticamente ser deserdado da família, por conta dessa questão de, tipo, não concordarem. Mas é caminho, cara. Vai fazer o quê? Entende? É caminho. Cada um tem um seu destino. Então, eu entendo que assim, ou era isso ou eu morria, cara. Porque, cara, eu vivia doente, vivia na merda, entendeu? Uma vida de altos e baixos, problema atrás de problema. Você tá entendendo? Então, é difícil demais, cara. Mas eu vejo isso. Não é que eu não acho que as pessoas não têm que ter caminho espiritual. Não é isso. Entendeu? O pessoal me conhece no particular, sabe que eu sou até mão aberta demais. De pessoa que tá lá, pô, toma isso, te ajuda, faz isso, aquilo. A gente não tem que ser mercenário da religião, entende? Mas esse fast food espiritual não rola, cara. Não dá pra engolir. Entendeu? Porque, ô, como que você vai absorver todo o conhecimento que se exige, um mínimo, cara? Eu tenho certeza, cara. Botar numa sala ali, fazer um pupurri, me bota ali. Eu vou estender 20 tipos de ervas na frente, no chão. Porque erva pra gente é básico. Dentro da quimbanda, assim como no candomblé, assim como no culto tradicional africano, e xexé lagba, ou dentro do culto do ifá, na umbanda também, acredito que ainda continua a ser, a erva é um pilar central de culto, né? De coisa, você tem que saber. O contato com a natureza, ele é muito importante. Entendeu? Então eu vou colocar lá 20 tipos de ervas sem etiqueta nenhuma de nome. A pessoa vai ter que falar pra que que serve e o que que é. Qual é cada uma? Eu não sei. A galerinha me dá a entender a esse pessoal aí, que eles vão na lojinha de umbanda e compram o saquinho de erva seca que já tá escrito. Não que não possa usar erva seca, a gente usa também, entendeu? Tem uma forma de você levantar aquele espírito, de encantar aquela erva e etc. Mas, ou o cara vai na banquinha de erva ali num mercado central, já tem a plaquinha das ervas? Não, eu vou largar o cara no meio do mato, recuaçar e daí de dentro com 20 tipos de erva diferente pra isso. Eu quero ver. Porque quem sabe que a gente faz desse jeito, entendeu? É dessa forma que é o correto, entendeu? Então, eu não sei se isso aí, o cursinho EAD, as apostilas, ensina, tá entendendo? Que é a prática. É o ouvir no pé do ouvido, conselho de Exu, você vai parar a madrugada. Quão nunca que não acontece isso, de Exu descer, ele solta aquela carta da manga que você fala, rapaz, de onde ele arrancou isso agora, entendeu? Mas ele ensina um negócio, fala, faz, faz que vai dar certo. Você faz o bagulho, pumba, dá certo, entendeu? Aí você vai lá e guarda no seu caderninho, porque eu nem eu tenho. Eu tenho um caderninho lá de receita meu, apesar de ter uma memória boa, hoje tem celular, a gente anota no celular, mas funciona assim. É no pé de jogo, pé de oráculo, é consultando os mais velhos, com toda a humildade, falar, ó, tô com um problema assim, o que o senhor me recomenda, Tata? Porque o meu sacerdote, ele é vivo ainda, né? Então, por muito tempo, a minha comunicação com ele foi essa, entendeu? De falar todo dia com ele, tá? Então, não tem vergonha nenhuma nisso. O que eu acho que é o problema é o seguinte, né? As pessoas não têm tempo, paciência pra esperar, velho. E aí 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 E aí